Fala, povão! Muito bem, deixa eu ver aqui se tá gravando direitinho. Vamos para a parte final do Mega Man 6 No Armor ou Nude Mode para os mais íntimos. Rapaz, eu já vou avisando vocês, minha mãe tá com uma gripe, tá tossindo muito e eu tenho que cuidar, ajudar aqui, né? Fazer uma comida para ela. Eu converso com ela normalmente e eu estou começando a sentir a minha garganta. De vez em quando eu tô dando umas tossezinhas, espero que seja só impressão, mas talvez eu já esteja gripado, mas ainda não tô com sintomas. Ou tô começando a ter sintomas, deixa eu ver aqui. Podemos tirar o Hyper Dash, não precisamos disso. O Jumper para a última fase? Também não. O que a gente pode usar aqui? Super Recover. Cadê o Energy Saver? Super Recover é para voltar mais vida do que o normal, né? Isso aqui vai ser necessário. Double Barrier. Toque Buffer, por favor. Kick Charger também, por favor. E o Life Recover, que é para batalha final a gente ter três tanques ao invés de dois, né? Talvez nem seja necessário. Vamos para a última fase. É, que vontade de pegar uma armadura. Espera, volta, volta, volta. Qual armadura que faltou? Faltou uma parte da Blade... É, faltou aquela parte da Blade que tá na fase do Metal Shark Player. E-Prayer, não é Player. Vamos lá. Daqui nós pulamos diretamente para o Mega Man X8. Claro que é o X8. Tem alguém aí esperando o X7. Meu amigo, para eu jogar o X7 de novo só sem pagar mil reais dessa vez. Oi! Esqueci desse detalhe. Uma das poucas vezes na minha vida que eu tô passando por esse lugar aqui e realmente correndo um risco. Oi! Opa, cai por aqui. Tá. O que que tinha do outro lado ali mesmo? A gente tá com a... A gente tá com tudo no mar... Ainda bem que eu tô com o Save State, né? Se eu tivesse indo normal, tava com os tubos de... Os tubos de... Os tanques reserva todo vazio. Mas cada vez que eu pegasse aqueles dois tanques lá em cima, eu iria recuperar. Eu acho que dá tempo de encher os dois tanques de... Os dois tanques E, né? Nossa, já começamos pelo pior de todos. Beleza. É incrível como... O tiro carregado do X realmente vai muita vida, né, cara? E o... O kit charger acaba fazendo uma diferença gigante. E como eu mostrei pra vocês no vídeo anterior, se você tiver na distância certa, o tiro do... O tiro do... O tirambaço aqui do Mega Men's Armadura vai pegar você mesmo com escudo. Porque tem a área, né? O frame onde o tiro é renderizado. E o tiro carregado do X é armadura. O tiro dele é pré-renderizado assim, né? Ele surge um pouco longe de onde o X tá. Muito bem. Então acaba sendo... E aqui é a tartaruga, né? Pela altura do cenário, deve ser a tartaruga. Cara, até hoje... Cara, até hoje... Ah não, é o Shield Sheldon. Até hoje eu... Eu não consigo aguentar... Que o cenário da... O cenário do Rain e Tortloid é tão alto que não dá pra você grudar no teto e usar a habilidade de gelo. Que é a fraqueza dele. Foi... Foi uma... Foi uma pisada de bola monstruosa da... Da Capco na hora de fazer o... O level design. Beleza, se você acertar... Amaina. Amaina. O Clark fala isso na Coffee, nos The King of Fighters. Muito bem. A maioria do... A maioria dos chefões aqui do Mega Mesh 6, eles... Eles têm umas histórias tristes, né cara? Que eles tiveram que ser abatidos por serem bons demais. Inclusive alguns deles foram... Foram abatidos pelas... Por ordens da Aelia. Você vê que a Aelia... Ela era... Ela era assistente de laboratório. Ou ela era uma das cientistas, não lembro agora. Mandaram ela para ser navegadora. E ela teve que tomar umas decisões que... Minha nossa, hein cara. O Mega Mesh 8, se a gente for jogar no modo No Armor... Do zero... Ele fica difícil. Mas a gente pode jogar no modo No Armor no New Game Plus. Já com todos os upgrades pegos. Vai facilitar bastante. Ah, é pior que... Vem que o... O timer só começa a correr depois que você quebra os dois cristais, né? Caramba! Olha! 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 Olha o HP que a gente arrancou! Olha! É! O Mega Man... O Mega Man sem armadura tem um tirambaço que causa um dano ótimo, rapaz! Duas aí com esses de ataque e a luta acabou. Muito bem! Olha! Audio! Olha! 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 Eu estou destruindo as pedras Na última fase ele vem no level 4 Vem que quando eu joguei No Playstation 1 Eu agradeci, porque eu me lembrava do X5 Onde todos os chefes eram level 96 Na última fase Aí aqui não, os chefões Continuam level baixo Que bom, que bom Eu acho que o pessoal da Capcom Eles devem ter Posto a mão na consciência e lembrado Se todos os chefões Aqui tivessem um tubo de vida gigante Alguns chefes aqui Iam ficar Inacreditavelmente difíceis de vencer Só pela demora Olha o Trump O que ele vai ressuscitar? O Magma Centipede Eu acho que a gente não tinha visto ainda Em vídeo, pelo menos aqui no canal O Magma Centipede ser ressuscitado Nós já vimos o O do X1 lá Esqueci o nome dele Só vou ter que pegar uma gota de vida E tratar da mão Ai Nossa, esse pulo foi tão maldado Que eu quase Quase caí dentro do cenário de luta De um chef Vale mais a pena você Vale mais a pena você Meter tirambaço Carregado do X Com o kick charge Pra ir mais rápido Do que usar arma Principalmente esse chef aqui E quando Quando você acerta ele Com a arma certa O cara fica paralisado um tempão Eu não consigo fazer nada Nossa, também Só pulos de alta precisão Aqui, né Nem deu tempo Ele ir pra parte de baixo Eu tava vendo um vídeo esses dias Que era um vídeo japonês O cara editou o jogo todo Ele colocou trilha sonora De outros Mega Mans Remixada Só que assim Sendo coerente, né Música de fase Música de diálogo Música de chefe E ele colocou uns efeitos Em cima dos inimigos Então na hora que você enfrenta O Blaze Hitniks O Blaze Hitniks Tá pegando fogo mesmo Ficou muito legal a edição E ele tava jogando Com o Mega Mans e a armadura Se vocês procurarem Gameplay Do X6 No Armor Vocês vão achar rapidinho Esse vídeo Com as músicas editadas Tchau Esse chefão aqui Ele fica quadrúpede E de repente Ele levantar E virar um lutador normal Me fez lembrar Um dos inimigos normais Lá do Final Fantasy XIII Lembram? Que era um quadrúpede lá Tipo um leãozão Com um monte de armas Nas costas E quando você arranca Metade da vida do bicho Ele levanta Recupera todo o HP E vira um lutador Um guerreiro Segurando as armas Eu tinha raiva Daquele inimigo Porque era um inimigo Que não adiantava Você arrancar Metade da vida dele E era quase impossível Você matar ele Antes dele levantar Só se você tivesse Com um level muito maior Level não Se você tivesse Com o Cristal Já bem evoluído Ó matei o Comandaria Mark No Damage Quem vê Pensa até que eu sei jogar isso aqui O problema do Final Fantasy XIII É que Opa cara O problema do Final Fantasy XIII É o mesmo problema Que eu vejo hoje No No Indivisível O jogo é muito scriptado Só que no caso Do Indivisível O level Daquele jogo Parece que é um enfeite Só tem level Lá pra enfeitar Porque Você não tem como Fazer o farm Não tem como Fazer farm Naquele jogo Então O jogo foi feito Pra você avançar Sem o pá Não tem Olha Um dos morcegos Não foi nem esbarrado Nossa Que sorte Que eu dei aqui Beleza Ah Pelo menos eu matei um sentinela Ali Tá aqui Vai tomar muito Nossa Só por causa da animação Do tiro O X quase não entrou Na porta a tempo Ó Pena que a animação Do Sabre É desligada Quando ele atravessa a porta Muito bem É pessoal Eu No vídeo anterior Nem lembro qual que era a série Eu comprei a placa de vídeo Mas eu tava esperando A confirmação A confirmação já veio E como eu comprei Pela própria Amazon Vendido e entregue Pela Amazon Estão dizendo Que vai chegar Na sexta Agora Estão dizendo Que vai chegar Amanhã Vamos ver É quase tão rápido Quanto a Gaia Isso aqui A Gaia consegue Ser mais rápido Ainda Como que você escapa Desse ataque Ah Ele explode Uma hora Nossa Beleza Cara Na moral Pra chegar Eu comprei na quarta-feira E pra chegar na sexta-feira A placa de vídeo nova Tem que tá vindo de avião No mínimo Vamos ver Eu realmente não tô esperando Não Depois eu acho que eles vão corrigir A data verdadeira Que vai chegar o produto Mas tomara que chegue Porque eu já tentei comprar E já dei problema Com a outra entregadora E comprei Eu comprei a 4070 normal Pessoal Cara A Amazon Ela tem umas promoções Maravilhosas Mas é muito De repente Acaba muito rápido Eu teria que ficar lá Esperando vir outra 4070 TI Com preço mais baixo Não tem O Double Bar Tá aqui pra isso Rapaz Esse ataque é meio chato Nem deu pra acertar ele Cara Nem deu pra acertar ele Nem deu pra acertar ele Cara Ah É Jogando normal Jogando normal Jogando normal Isso aqui Opa Acabou Me deixei da arma Esse chefe final Aqui é trabalhoso Mesmo Rapaz Rapaz Eu vou levar o grito Desse Sigma Do X6 Comigo Até o túmulo Rapaz Pena que eu não consigo fazer Som de eco Com a boca Parabéns Parabéns Os caras O cara deve ter Topado com o dedinho Na quina da estante Da Capcom Lá pra dar esse grito Muito bem Mais uma série Terminada Eu sabia Que o Mega Man 3 6 No Armor Seria horrível De jogar Cara Eu sabia Cara Já zeramos isso aqui Com o zero vermelho Que tava pior ainda O problema é O buraco impossível Lá pro X Ainda bem que tinha Maneiras de se passar Uma mais trabalhosa Que tinha que ter Alta precisão Que nós usamos Aquele método Pra poder passar O buraco O buraco Impossível Com a Shadow Armor A luta contra o Gate Chega a ser uma piada Se você chegar lá Com a Shadow E... Não tem áudio Nessa versão? Ah, é verdade O Collection É, eu lembro Que o Collection Do Play 2 Também não tinha áudio Eles tiraram A dublagem, cara Mesmo que seja Em japonês, né? Ainda assim Fazer o que? É... Eu acho que a música De abertura também Deve ser alterada Nessa versão Não, minto A música de abertura Do Mega Man 6 Ela foi alterada No Legacy Collection De novo Não sei porquê Talvez Talvez por causa Da banda, né? Que fez a música A banda Que fez a música Do... As músicas cantadas Desse jogo É... Você tira a música Pra não ter que pagar Os caras de novo É verdade Faz todo sentido Muito bem Ah... Dá pra acelerar? Deixa eu ver Dá, dá pra acelerar Deixa eu puxar aqui O... O OBS Aqui Pode acelerar Porque Não temos que ver Tudo, né? Até fica estranho O áudio Quando a gente Tá adiantando Essa música é boa Mas... Deixa eu ver como Tá aqui a gravação O vídeo ficou curtinho Eu quero... Vamos ver como Ficou o ranking Lá no final, né? Ainda bem que As coisas lá no final Do zeramento São... Aparecem mais rápido É... Essa imagem aí Pra quem não sabe Com a Alia e o Gate juntos É porque os dois Já trabalharam juntos Em pesquisas, não tem? E... Isso foi antes da Alia Ser chamada Pra ser navegadora Só que pra você Conseguir ver Essa cena aí No jogo Se eu não estiver enganado Você tem que conseguir 3 mil Nightmare Souls Sem matar nenhum chefe Como que alguém Descobriu isso Na marra Assim, na raça Jogando No... Na época do console, cara Eu acho que era alguém Que queria fazer Upgrade violentíssimo, né? O cara devia querer upar E... Falei Eu vou upar Antes de matar Todos os chefões, não tem? E aí acabou descobrindo Esse segredo E a gente sabe Que algumas coisas São reveladas nos jogos Pelas próprias empresas Depois de alguns anos, né? Tipo, a parede secreta Na delegacia de polícia Lá no Batman Arkham Arkham Asylum Que muita gente não sabia Que levava pra quebrar a parede E dentro do buraco Tinha os projetos Do jogo seguinte A própria empresa Teve que Vim a público Mostrar Porque ninguém descobriu Mas de qualquer forma Então é isso aí, povão Vou começar os preparativos Aqui pra trazer pra vocês O Mega Man X8 Oito, tá? Não vai ter o sete não O sete Mil reais eu faço O modo No Armor com o X Vou ter que jogar Desbloquear o X Zerar E começar desde o começo com o X Seria horrível, né? Mas mil reais paga Mil reais vai de boa Eu tô falando sério Podem avisar todo mundo aí Mas tem que ser mil mesmo Não vem com 999 não Que não vai Apesar de que eu acho que vai sim É... Então é isso aí, povão Valeu que acompanhou até aqui Não se esqueça de passar Da minha fanpage Desenhos do Catinho O link tá aí na descrição E curta os cards Com outros gameplays do canal Que já estão aí na tela Valeu, povão Fui